Música Oi pessoal, aqui é a Katia B123 com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo, mais uma teoria Gente, como todas sabem, Balucho foi a nova terra inaugurada no Animal Jam Mas na verdade, uma cidade perdida, uma cidade antiga E isso significa que mesmo uma terra nova do EJ pode sim ter existido antes E gente, olhando o mapa atual de Jamar, dá pra perceber como essa parte com água se destaca E como eu mostrei no vídeo antigo, antes do mapa atualizar, ela não tinha tanta evidência assim Como vocês podem ver E também, se vocês prestarem atenção, ela pega três partes Ok, mas o que isso significa, Katia? Bom, minha teoria, gente, é que essa parte marinha do mapa Pode ser o caminho pra uma terra que já foi habitada há muito tempo Exatamente como Balucho Gente, pra começar Se a gente observar o antigo mapa do tesouro do Puy Wild Dá pra ver claramente que existem outras terras além dessa água E esse pode ser o futuro mapa do reino de Jamar Olha bem, gente Aqui a areia de cristal Aqui o aquário nela Tinei E aqui em frente, essa ilha Isso mesmo, gente Uma ilha Que não é a ilha do vulcão, onde fica o esconderijo de Gwily E nem a ilha fantasma Onde os fantasmas se apossaram de vulcão Essa é uma ilha que pertenceu a Jamar E já foi habitada E eu tenho algumas evidências disso Essas águas, muito conhecidas pela Alphatave Levam a essa ilha Cada pista que eu descobri Aponta para essa ilha Se for em verdade as histórias antigas Cada uma das perlas é guardada por uma estátua chique antiga Então, essa era uma ilha de Jamar Que há muitos e muitos anos Foi habitada Se vocês prestarem atenção na vegetação e nas rochas Vão ver aqui exatamente a do mapa do Blue Wild E essa ilha que tinha seus habitantes Os comerciantes Os pescadores Essa ilha que tinha seus habitantes Essa ilha fornecia Todas as frutas para Jamar As frutas para a barraca de sucos de areia de cristal Como essa ilha ficava muito perto de areia de cristal Dela vinha todas as frutas Tropicais Para a barraca de sucos Bananas Abacaxis Laranjas Uvas Todas as frutas Só que como vocês também podem ver a ilha dos fantasmas Essa ilha ficava bem aqui Bem próximo à ilha que eu chamo de Chique E os fantasmas Atacaram essa vila E devastaram toda a ilha Deixando ela assim Totalmente deserta Desabitada E os fantasmas Sabendo dessa rota das frutas Para Jamar Depois de atacar a ilha Chique Eles tentaram Atacar Jamar Através de areia de cristal Eles até colocaram Um portal Fantasma Dentro da barraca de sucos Exatamente como o do clube de aróis Quem não se lembra disso? Só que os alfas Com a ajuda da alfa golfinho Atavi Eles conseguiram derrotar Os fantasmas piratas E afundaram em Angra Kani O navio fantasma Antes deles alcançarem areia de cristal Olha E hoje Essa terra antiga A ilha antiga Não é mais habitada As vilas estão vazias Olha Mas no mapa Aqui dá pra ver Que pode haver Em areia de cristal Um caminho Para essa ilha Aqui por trás Do aquário da Tine Viram? A gente não consegue ir até lá Como todos sabem Só dá pra chegar até aqui Mas dá pra imaginar Como seria Chegar até essa ilha Seria assim Esse lugar? Oh my gosh Olha isso Viram, gente? Então, gente Minha teoria É de que no futuro Talvez distante A gente vai conhecer As terras que essas águas levam Quem sabe a próxima terra de Jamar Não será uma ilha tropical Bem aqui Nessa parte do mapa Então Ok, pessoal Espero que tenham curtido Esse vídeo Se você gostou demais Essa teoria Deixe seu like Seu comentário E me diga Se acha que essa teoria Pode ser real E se ainda não é inscrito Inscreva-se para mais Diz como esse Tchau, pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau